Já Tentei Te Olhar Meu Peito Deve Ser Assim Do Meu Jeito Velho, Feio, Triste, Guru Secando Teu Corpo Nu Já Tentei Me Meter Um Pouco De Respeito Mas Não Ameio Tua Beleza Velho Desespero Sofro Do Peito Infarto Num Rendezvous Pedofilia Vudu Já Tentei Te Olhar Com Pouco De Desprezo Sou Meio Feio Mas Deus Com Todo Respeito Deve Ser Assim Do Meu Jeito Velho, Feio, Triste, Guru Cercando Teu Corpo Nu Já Tentei Me Despir Igual A Um Modelo Mas Não Ameio E Deus Com Todo Respeito Deve Ser Assim Do Seu Jeito Anjo Com Senho Nu Rindo Desse Velho Blue Vem Doi Tentando Des ничего Tentando Desse Velho Tentando Desse Velho Amém.